Música Música Você vai perder 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 O bebê vai vencer Chama o telefone, eu sou o camarião Eu te ponso, espero o meu abuso Chegas também, mas não ganhas Nem sempre quem chega é que corta a meta DJ do seu bachado por leão Quero competir com Ainda queres ter meu nome Não tens razão Não se sobe quando o outro no chão Tu fazes um dia fazendo um beat Com mais trabalho lhe demora uma semana E quando sai é só Hummm Tás mal like né? Tás mal like Tô a voltar de novo Tás mal like Tô a voltar de novo Me prepara Cone Cone Amigo Rapa rata Fogo que alguém me chama Foi por guerreiro combatendo feiticeiro Ontem meteu hoje dá-me rebundar Dá sempre, vou comendo, vou manhar Sou de meu tatueta da mercadoria Foi o primeiro a te pôr no meu avião Tenho poderes de te meter em meu lar Amigo do cão Eu sou embora tipo o supremo Ficou